Música Alô galera, aquele abraço chegando para analisarmos como foi esta 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Atlético Paranaense escaparam do rebaixamento de forma matemática. O Cuiabá venceu, o Fortaleza subiu para a 15ª posição e o Juventude entrou no Z4. Perdeu para o São Paulo, agora temos dois gaúchos entre os quatro rebaixados para a próxima temporada. E o Inter, em casa, perdeu para o Atlético Goianiense, que até bem pouco tempo brigava para não cair. E o Dragão ultrapassou o Inter, o Inter é 12º, o Atlético Goianiense agora é 9º colocado. A partir de agora, uma análise da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, faltando apenas uma, 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 uma rodada para terminar a competição. Aqui embaixo do primeiro comentário fixado, você vai encontrar o link da KTO. É só acessar o link, é kto.com, vai no site, te inscreve lá, faz teu primeiro depósito. E ao fazer o primeiro depósito, não esqueça de colocar, de inserir o código promocional Paulinho para você receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado. Depositou R$100 na KTO, ganha R$20 de bônus. Depositou R$200, ganha R$40 e assim sucessivamente. É kto.com e não pode esquecer, código promocional Paulinho para você receber esta bonificação de presente 20% de bônus no teu primeiro valor depositado. Vamos lá pessoal, confirmando a primeira rodada que teve no domingo Corinthians e Grêmio 1x1, Atlético Mineiro 4, Bragantino 3, Bahia 2, Fluminense 0, teve também Ceará e América 0x0 jogos no domingo. Nesta segunda-feira, em Curitiba, o Furacão empatou em casa com Palmeiras em 0x0, garantiu a sua permanência na seriada da próxima temporada. O São Paulo, que bateu no Morubi, o Juventude, por 3x1, também garantiu a classificação, a permanência para a seriada da próxima temporada. O Cuiabá derrotou o Fortaleza em casa na Arena Pantanal por 1x0, deu um passo importante para permanecer na Série A. O Flamengo perdeu em casa para o Santos por 1x0. O Inter derrotado de virada no Beira Rio pelo Atlético Goianiense por 2x1. O Inter que ameaça, agora tem ameaçado a sua condição de chegar a Libertadores da próxima temporada. E no jogo dos rebaixados, em Chapecó, a Chape perdeu em casa para o Sport por 1x0. Vamos lá, então. Deixa eu começar com a parte de baixo da tabela aqui, que parece que é o que mais importa nesse momento. O Sport com 37 e a Chape com 15 estão matematicamente rebaixados para a próxima temporada, vão disputar em 2022 a Série B, certo? Já estavam rebaixados antes. O Juventude, que perdeu para o São Paulo por 3x1 no Morumbi, entrou na zona de rebaixamento. O Juventude agora é 17º, tem 43 pontos na tabela. Falta apenas uma rodada para terminar a competição. Para ter uma ideia, restaram agora quatro equipes para brigarem pelas duas vagas. 17ª e 18ª posições aqui. O Cuiabá com 46, o Bahia com 43 pontos e 11 vitórias. O Juventude com 43 pontos e 10 vitórias. E o Grêmio com 40 pontos e 11 vitórias. São as equipes que brigam, nesse momento, as quatro, pelas duas últimas vagas para a Série B da próxima temporada. O Cuiabá joga contra o Santos na Vila, na última rodada. O Cuiabá praticamente escapou do rebaixamento. O Cuiabá só será rebaixado, primeiro, se perder o jogo na Vila para o Santos. E em perder o jogo para o Santos, só vai cair se o Bahia derrotar o Fortaleza lá em Fortaleza, se o Juventude derrotar em casa o Corinthians. Então, o Cuiabá só cai para a Série B se ele, Cuiabá, perder o seu jogo e Bahia e Juventude vencerem. Caso contrário, o Cuiabá não cai para a Série B da próxima temporada. O Bahia tem 43 pontos. Como tem 11 vitórias, o Bahia joga por ele. Só depende dele para escapar do rebaixamento. Joga no Castelão em Fortaleza contra o Fortaleza. Se o Bahia vencer a partida, escapa do rebaixamento. Por quê? Vence a partida, vai a 46 pontos e 12 vitórias. Então, escapa do rebaixamento, porque o Juventude, se venceu o jogo Corinthians, se bateu o Corinthians, vai a 46 e 11. Então, o Bahia joga por ele. Certo? Se o Bahia ganhar do Fortaleza, está garantido na Série A da próxima temporada. O Juventude, atenção papada em Caxias do Sul. O Juventude tem que vencer o seu jogo, tem que derrotar a equipe do Corinthians, que vem jogar no Jacone. Vencendo, vai a 46 pontos na tabela. Aí vai torcer por um resultado paralelo para permanecer na Série A. Ou que o Bahia não derrote em Fortaleza o Fortaleza, que no máximo empate. O Juventude ganha, vai a 46. O Bahia empata, vai a 44. Ou então, o Juventude vencendo torce para o Cuiabá, perdeu o seu jogo para o Santos, porque aí o Juventude ultrapassa o Cuiabá pelo número de vitórias. 46 e 11 vitórias contra 46 e 10 vitórias do Cuiabá. Situação do Juventude. Ou então ainda, Juventude empata com o Corinthians, vai a 44 e torce para o Bahia perder o jogo lá em Fortaleza. Nessa combinação, derrota do Bahia. Empate do Juventude. Juventude escapa, o Bahia cai. Grêmio. A situação do Grêmio é terrível. Terrível sim. Porque a vitória do Cuiabá já tirou do Grêmio a condição de ultrapassar mais um adversário. Só sobraram dois agora para o Grêmio ultrapassar, que são o Bahia e o Juventude. A situação do Grêmio tem que vencer o Atlético Mineiro. Claro, se o Grêmio não venceu o Atlético, de 40 vai a 41. Aí vai cair. Aí digamos, Grêmio vence o Atlético Mineiro. Grêmio vence o Atlético Mineiro, vai para 43 pontos e 12 vitórias. Aí vai ultrapassar o Juventude. 43 e 12 vitórias. Vai ultrapassar o Juventude e também o Bahia, certo? Ultrapassa os dois aqui. Mas para escapar do rebaixamento, como o Grêmio vence, vem para a 16ª posição. Juventude cai para a 18ª, o Bahia para a 17ª. Para o Grêmio escapar do rebaixamento, os dois têm que perder. O Bahia tem que perder no Castelão, em Fortaleza, para o Fortaleza. E o Juventude tem que perder em casa, para o Corinthians, no Jacone, em Caxias do Sul. Só desta forma o Grêmio escapa do rebaixamento. Vencendo o Atlético com uma combinação de derrota do Bahia e derrota do Juventude. Os dois têm que perder, não é um só. Os dois têm que perder, o Bahia e também o Juventude. Então essa questão aqui da parte de baixo da tabela. Parte de cima. Atlético Mineiro, campeão brasileiro. Flamengo, Palmeiras, campeão da América. Corinthians e Fortaleza. Esses cinco já estão garantidos na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Mas o Atlético Paranaense, que escapou com o empate com o Palmeiras, campeão da Copa Sul-Americana. Portanto, esses times já estão classificados para a fase de grupos. Resta uma vaga direta. Disputada a última rodada por Bragantino, Fluminense e América. O Braga pega o Internacional, lá em Bragança. O Fluminense recebe a já rebaixada Chapecoense do Maracanã. O América recebe em BH o São Paulo. Bragantino, Fluminense e América Mineiro. Um desses três vai garantir a última vaga. A sexta colocação aqui é a vaga direta para a Copa Libertadores da América. Bom, duas vagas da Pré-Libertadores. Sétima e oitava posições. Tem uma galera disputando essas duas vagas. Bragantino, que pode sair aqui do G6. Fluminense, América, Atlético Goianiense, Ceará, Santos, Internacional e o São Paulo. Até o São Paulo aqui brigando por essas duas últimas vagas para a chamada Pré-Libertadores. O pessoal do Inter, para ter uma ideia, atenção colorados, hein? O Inter, para garantir a vaga, eu já estou tirando o Inter da condição de ir para a Libertadores. O Inter vai disputar a Copa Sul-Americana. Já está classificado para disputar a Sul-Americana, o Inter. Pelo menos isso. O Inter tem que vencer o Bragantino, lá em Bragança, quinta-feira. De 48, subir para 51 pontos e 13 vitórias. Dá um salto, vai lá para cima, fica em oitavo lugar. Aí, para garantir vaga na Libertadores, seca quatro adversários. América, Mineiro, Atlético Goianiense, Ceará e Santos. O Inter ganhando do Bragantino, só vai para a Libertadores se os quatro aqui, se nenhum deles vencer. Se um dos quatro venceu o seu jogo, o Inter não vai para a Libertadores mesmo vencendo o Bragantino. Por isso que eu, particularmente, já bati o martelo, o Inter vai disputar mesmo, é a Copa Sul-Americana. São Paulo e Atlético Paranense, portanto, se livraram do rebaixamento. As Série B estão livres, 48 pontos tem o São Paulo, 46 pontos e 13 vitórias tem o Furacão, portanto, já escapou do rebaixamento. Cuiabá, Bahia, Juventude e Grêmio disputam, portanto, estas duas últimas vagas para o descenso da próxima temporada. É um geralzão aqui na tabela do Campeonato Brasileiro. Joinha, joinha, like, 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 tocando o sininho para receber as novidades aqui do Plantão do Paulinho. Tchau, 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 pessoal. Fui, abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto